Três formas de dizer não para um homem e ainda assim fazer ele te querer. E não só te querer, querer você ainda mais, porque a gente vai brincar com a mente do homem e dizer não de uma forma que use a mente dele ao seu favor. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Por que eu estou trazendo esse tema? É muito simples, porque eu vejo muitas das minhas alunas, são mais de quase 20 mil alunas em 36 países, com dificuldade em dizer não, com dificuldade em se colocar e se impor. Ah, e se eu fizer não, ele foi embora, e se eu falar isso que eu quero, ele pode ir embora. Sabe essa dificuldade de falar não, de olha, não quero assim, é no meu tempo. Então, dizendo isso, eu quero te dizer a forma certa de dizer não e fazer ele te querer ainda mais. Porque tem uma forma errada, eu vou te dar uma forma errada aqui. Eu conheço alguns amigos que moram lá fora, nos Estados Unidos, e eles falam assim, nossa, os americanos, eles tendem a ser mais diretos. Se o cara não quiser, ele vai falar não. Por exemplo, se meu filho falar assim, me empresta uma bola para um amiguinho dele, o amiguinho dele vai falar não, e não vai se justificar não, por que não? A gente aqui tem mais medo de dizer não, porque a gente tem medo de ser rejeitado, porque a gente tem medo de desapontar outra pessoa. E de um ponto de vista de valores, está errado, eu tenho que dizer não se eu não quero. É um ponto de vista de adulto, eu tenho que dizer não, eu concordo com isso. Mas de um ponto de vista de persuasão, dizer não na lata pode magoar outra pessoa, pode fazer a pessoa se sentir rejeitada. E aí você perde seu poder de persuasão. Então, por que a gente não unia as duas coisas? Ser persuasiva e se impor também, porque eu não quero dizer não, combinado? Então, eu vou te ensinar três formas de dizer não, e vou te ensinar uma forma bônus no final, que é uma coisa muito importante. Primeira forma de dizer não, eu adoro isso, é o ainda não. Por que eu vou dizer ainda não? Ainda não é, eu quero te beijar, ainda não. Eu quero ir para a cama, ainda não. Eu quero ver filme na sua casa, ainda não. Eu quero viajar com você, ainda não. Me passa o telefone, ainda não. Vamos sair daqui, ainda não. Ainda não, não é sim. Vamos, por quê? Porque eu não quero, porque não é o momento, porque não é devido. Não é sim, mas também não é não, porque eu perco o meu poder de persuasão. Quando eu falo não, ela não quer, então tem que queira, ele vai se manipular, ou ele vai ficar se doendo. No ponto de vista persuasivo, não é tão interessante. Então, diga ainda não. O ainda não, ele tem uma esperança, vai acontecer. Amanhã, amanhã, semana que vem, mês que vem, quem sabe. Tipo isso. Pode ser daqui a poucas horas, daqui a poucos minutos, pode ser daqui a um mês, pode ser nunca. Ainda não. Depende, tem muitos dependes aí. Depende de você, depende do tempo, depende da minha vontade, depende. Depende, ainda não. Ainda não faz o cara continuar se esforçando, porque vai chegar, porque esse momento vai chegar. Então, deixa eu continuar, eu quero chegar no ainda sim, mas por enquanto ainda não. Então, aprenda a dizer ainda não. Eu falo para as minhas alunas, né? Se o cara quiser beijar você, diga ainda não no primeiro encontro, por exemplo. Tem um vídeo aqui, nunca beije no primeiro encontro, assista, quando acabar, tá? Segunda dica. Como dizer não? É uma dica da política pessoal. Eu aprendi isso com uma autora chamada Sarah Knight. Ela é uma escritora formada por Harvard, né? Chique Harvard. E ela ensinou uma coisa para mim, chamado a política pessoal. Por exemplo, eu tinha medo de sair no grupo do WhatsApp, para não desapontar uns outros. Ah, o Ítalo é mentido, o Ítalo é isso. E aí um dia ela me ensinou a política pessoal. Eu disse, pessoal, olha só, muito bom falar com vocês. Eu tenho uma política pessoal de não ficar em grupo de WhatsApp. Então, quem quiser falar comigo, ou meu número é esse, é só me chamar no contato aqui, que a gente conversa, adorei falar com vocês. Bum, e saí do grupo. Não é certo, não é errado. Mas é uma política pessoal. Não tem como contestar o que é política pessoal. Ah, eu acho nada a ver. Tudo bem, mas é minha política pessoal. E se é política pessoal, eu vou seguir a minha regra, a minha política pessoal. Dá exemplo? Ah, me dá um beijo. Olha, eu tenho uma política pessoal de não beijar no primeiro encontro. Eu tenho uma política pessoal de não ir para a sua casa assistir filme nos primeiros encontros. Eu tenho uma política pessoal de não viajar com quem eu conheci agora. Eu tenho uma política pessoal de não dar meu telefone para alguém que eu conheci na balada, para alguém que eu conheci no aplicativo. Não agora. Essa é a minha política pessoal. Eu tenho uma política pessoal de não dar meu telefone para estranhos. Ah, então eu tenho que ser. Beleza, eu vou me esforçar, porque essa é a política pessoal. Não quer dizer que ela não disse não. Ela também não disse sim. É uma política pessoal. Então, deixa eu me tornar amigo dela, deixa eu conhecer mais ela, deixa eu passar um tempo. Aí eu vou conseguir. A política pessoal sempre te dá o poder de dizer o que você quer, sem ofender o outro. E é legal porque a pessoa não toma para o lado pessoal. Ela não foi rejeitada. É a sua política pessoal. É a minha política pessoal. E agora eu quero te passar a terceira forma de dizer não. E falando em três, amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou te ensinar três formas de citar um homem. Deixar ele maluco, ardendo. Então, você se inscreve no canal para receber esse vídeo amanhã às 19 horas. E toca no sininho para você receber a notificação. Falando em três, três formas de não exercer um vídeo de amanhã. Não perca. Se inscreve no canal. Vamos lá que é a última forma. Uma última forma, eu adoro. Que é a seguinte. Quem sabe depois de... Escreve aqui no chat. Quem sabe depois de... Você chegou aqui? Quem sabe depois de... Me dá um beijo. Quem sabe depois da gente se conhecer melhor. Quem sabe depois de alguns encontros. Vamos lá em casa ver um filme? Quem sabe depois de alguns encontros. Quem sabe depois a gente ter algo sério. Vamos viajar comigo? Quem sabe depois de... Eu não disse sim. Que eu não quero dizer sim, porque não é para dizer sim. Eu não disse não. Quem joga um balde de água fria, no ponto de vista de persuasão, Não pode ser tão legal. Eu disse quem sabe depois de... Vai rolar, mas tem uns pré-requisitos. Aí você apluga o desafio. E aí que você está ensinando. Você quer isso de mim? Eu vou te ensinar como conseguir. Quem sabe depois de alguns encontros. Vamos ter uns cinco encontros. Vamos ter uns dez encontros. Vamos conversar mais. Vamos conhecer melhor. Você está dizendo para ele como é que ele faz para conseguir aquilo que ele tanto deseja. Por exemplo, você está conversando com um cara que você acabou de conhecer. Me passa o seu contato, sabe? Depois de algumas conversas a mais. Quem sabe depois de algum tempo. Quem sabe depois de a gente conversar melhor e tomar um café juntos. Você entende isso? Quem sabe depois de... É uma frase muito poderosa para dizer não, se impor, colocar o seu desejo e ainda mostrar para ele. Você quer ser minha amiga, né? Você quer ser minha amiga. Então vamos lá. Vou te ensinar aqui, meu amigo. Agora tem uma dica bônus que eu quero te dar. Isso aqui não é ponto de vista de persuasão. O cara está vacilando, o cara é grotesco, o cara é abusivo, o cara é invasivo. O cara, ele passou a barreira? Não. Não é não. Diga não. Não, não. Tenta ser persuasiva. Não tenta não quebrar ovos. Se o cara passou a linha, ele cruzou a linha do seu limite, não é não. Sem persuasão é direto, é reto. E ele, olha, adultos sabem se defender, sabem colocar limites. Entenda que você é uma mulher adulta que está se defendendo e está colocando limite. Ponto. Está entendida? Ficou ligada nisso? Fazendo assim, você vai fazer ele querer mais, porque ele está sempre olhando pelo prêmio que ele vai ganhar. Agora, mais do que esse prêmio, eu quero te passar três dicas para deixar ele extremamente excitado, mas é só no vídeo de amanhã às 19 horas. Então se inscreve no vídeo aqui. Toca o sininho para você garantir que você vai receber a notificação, porque o vídeo de amanhã vai te deixar muito persuasivo. Você vai arrasar. Um grande beijo. Ah, se inscreve aqui no canal, dá um like, dá um like, eu quero ver 10 mil likes nesse vídeo e me segue no Instagram. Se você vê uma caixinha aberta, me manda uma pergunta, eu vou adorar responder uma pergunta sua, lá no Instagram, arroba Itulaventura, e eu posso te mostrar um pouquinho da minha família, os meus dois filhos, a minha esposa linda, e eu vou adorar saber que você saiu do YouTube e foi lá para o meu Instagram, arroba Itulaventura, tá? Aproveita, assiste aqui, não um beijo no primeiro encontro. Vou deixar nos comentários fixados. Tchau, tchau. Tchau.